A dança materna nasceu há seis anos, em ideia da gravidez da minha primeira filha e na prática, quando ela tinha seis meses de vida. O projeto tem três aulas diferentes, tem a dança para gestantes, para mães e bebês de colo e engatinhantes e para mães e bebês andantes até três anos. A dança ajuda muito para o estresse da mãe. A mãe da primeira viagem, que sou eu, então ajuda muito para se liberar dele. Relaxa bastante, dorme, consegue dormir na aula e a gente continua. E eu não imaginava que fosse ser tão cansativo, que fosse ser uma atividade física realmente. Ela curtiu demais a interação com os outros bebês, ela gostou demais de ver outras mães no campo de visão dela e não só eu, né? Então ela conseguiu interagir até o momento que ela caiu no sono. Eu acho que um dos aspectos importantes é a reinserção da mulher no mundo, depois de ter tido o bebê, porque tem um período de isolamento inicial, onde muitas vezes as mulheres ficam muito sozinhas e tem muitas dúvidas, principalmente quando é o primeiro filho. Eu acho muito importante que tenha um espaço de troca, que ela tenha um cuidado com ela, porque os cuidados vão se voltar muito para o bebê depois que ele nasce. E a dança, porque ela, além de ser prazerosa para a mãe, de ser uma atividade gostosa, ela vai propiciar uma tranquilidade para os bebês, pelo embalo, pela contenção no sling. Eles ficam apertadinhos como se estivessem na barriga. E principalmente nos primeiros meses de vida, eles têm muita saudade da barriga da mãe. É um jeito de reconstituir essa sensação com o movimento e o aconchego no corpo da mãe. Durante o trabalho de parto, a mulher sente muitas dores, as contrações. E a dança do ventre ajuda elas, essas mulheres, a lidar com essas dores e com essas contrações. É um evento fisiológico, mas que demanda um certo esforço físico, movimentação de músculos, que normalmente a gente não usa nas atividades do dia a dia. E a dança do ventre, ela vem mexer essa parte da musculatura pélvica, da articulação. A diferença vem a capacidade de fazer movimentos ondulatórios no quadril, agachar, não conseguir agachar de jeito nenhum. É muito bom, você vai tomando a consciência de movimentos que antes você não tinha. As mães costumam relatar que os bebês mudam um tanto depois de participar das aulas. É muito comum que um bebê que estava muito agitado fique mais tranquilo. É comum elas dizerem que na noite da aula eles dormem mais, emendam um período de sono maior. Então isso, para o bebê, por ele mesmo, já é uma mudança positiva. E por outro lado, a gente tem que sempre lembrar que a fusão emocional entre a mãe e o bebê é muito grande nesse começo da vida. Então se a mãe vai ter uma atividade da qual ela vai sair relaxada, feliz, a gente cuida para que seja uma experiência estética também, visual, tátil, de todos os sentidos, agradável. Então geralmente elas saem mais relaxadas e isso passa para o bebê. O bem-estar da mãe flui diretamente no humor do bebê. E aí